Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, para calcular o valor dessa expressão numérica, a gente pode começar com muita tranquilidade, dando atenção para as expressões que aparecem mais internamente ali, considerando os sinais de associação. Veja só, aqui eu tenho colchetes e mais internamente eu tenho esses parênteses, eu posso começar dando atenção para eles. Bom, veja só, 21 dividido por 7 é 3, até porque 3 vezes 7 é 21. Veja que 3 dividido por 1 é 3, até porque 3 vezes 1 é 3. E o restante aqui eu vou repetir por enquanto. Agora, aqui eu tenho colchetes e dentro dos colchetes eu tenho algumas expressões dentro de parênteses, então vou dar atenção para elas. Veja só, o resultado de 7 vezes 6, você conhece muito bem a tabuada, você sabe que é 42. Agora, dentro dos parênteses aqui eu tenho 5 menos 2, cujo resultado é 3. E agora a gente segue em frente com muita tranquilidade. Olhando aqui para esses colchetes, eu percebo que existe uma multiplicação e uma adição. A prioridade, nesse caso, é da multiplicação. Fazemos a multiplicação primeiro, 3 vezes 3 é igual a 9, aqui está. E esse restante aqui eu vou repetir. E o que nós temos dali? Veja só, aqui a gente tem 42 dividido por 3. 42 dividido por 3, quanto que é? 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 11 é 33, 3 vezes 12 é 36, 3 vezes 13 é 39, 3 vezes 14 é 42. Então, 42 dividido por 3 é 14. Como é que eu sei? Ora, eu sei porque 3 vezes 14 é 42. Beleza? Já não precisei mais dos colchetes aqui para escrever o 14. E agora já estamos muito perto de concluir. Veja você que 9 mais 6 é igual a 15. E o restante eu vou repetir. Então, ficamos com 15 menos 14. 15 menos 14, naturalmente, você sabe que é igual a 1. Então, o resultado dessa expressão numérica é 1. Beleza? Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, no seu comentário, coloque uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho